Este é o DoiCame Sou eu, porra, o Flam Todos somos um lugar E fica Pendeu O DJ O sacode total Ele tem cara de agir Se o pensamento é mal de gentia Não perdoa E aí, DJ? Taca-lhe-pau 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 Quem tá aqui? Taca-lhe-pau Quem tá aqui? Pula-pula Quem tá aqui? Pula-pula Taca-lhe-pau 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 Não dos sonhos e fixa-géis Esse é o doente Sou eu, porra, o trem Embuca Peguei Ele tem cara de agir Prefare-se, pois a partir de agora Não mudou, vamos ter Quem tá aqui Quem tá aqui Pula, pula Quem tá aqui Pula, pula Você que mudaria, que mudaria Adora, adora, adora só o giro Adora, adora só o giro Jucar, jucar, jucaria Jucar, jucar, jucaria A irmã vinha com a chanta A irmã vinha com a chanta Jucar, 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 jucar